Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está no continente do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 25 a 28. E essa passagem diz o seguinte. Então, mais uma passagem que nós vamos agora tentar entendê-la. Jesus falando do qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o que vos sirva. Falando da servidão, de sermos servos. O que muitas pessoas muitas vezes querem ser grandes sendo servido pelos outros. E a visão de Jesus é uma visão diferenciada nesse sentido. Ela prega o contrário. Se você quer ser grande, você deve ser aquele que serve. E não como a visão do mundo de que nós, sendo maiores, seremos servidos. Que é o comum, as pessoas querem ser servidas. A gente vê isso, inclusive, dentro da religião. A gente vê quantas pessoas que chegam a funções mais elevadas dentro da religião e passam a desfrutar de algumas mordomias, de vários serviçais. E isso realmente não é aquilo que o Cristo nos disse. É uma passagem que nos fala bastante sobre isso. Então, vamos lá. Primeira frase. Então, Jesus chamando-os. A palavra grega aqui traduzida por dominam é um vocábulo forte. Um verbo vazado na forma intensiva. Que significa governar, subjulgando. Na antiguidade, aceitava-se como natural essa forma de governo. Atitude essa que até hoje prevalece. Especialmente em alguns lugares onde a mensagem cristã tem sido rejeitada e não tem sido ouvida. A gente sabe que é assim que funciona. Então, Jesus falando sobre aqueles que dominam. Os príncipes dos gentios que dominam os outros. Os apóstolos que exercem autoridade sobre eles. Jesus está falando sobre esse sentido. Nos deixando aqui já claro onde ele está querendo chegar. Os apóstolos, certamente, devem ter tido ocasião de ver as ações cruéis, geralmente desarrasoadas, dos oficiais romanos. Que estavam vestidos de direito de vida e de morte sobre as populações subjulgadas. Isso a gente vê muito em qualquer filme que a gente veja sobre os romanos. A gente vê que eles tinham realmente essa autoridade. E que eles também não hesitavam em ferir, assassinar, roubar e pilhar. Contando que essa ação contribuísse no menor grau para a sua vantagem pessoal. Eles tinham toda essa autoridade. A história da Palestina, ela mostra, relativa a esse período, revela muitos assassinatos e opressões sem o menor sentido. E Pilatos, não podemos esquecer de Pilatos, foi um dos principais ofensores nesse ponto. Herodes, o Grande, e seus sucessores eram homens dotados de paixões incontroláveis, pois mataram seus filhos e esposas para não falar de outras pessoas. Herodes mandou eliminar. Todo mundo que achava que podia estar botando em risco o poder dele, tomar a vaga dele ali no poder, ele mandou matar. Matou o irmão, matou o filho, matou a esposa. E todos que estavam em volta, que ele achava que ele desconfiava de alguém, ele mandava matar. Jesus está aqui nos trazendo uma posição sobre esse tipo de postura dos gentios. Que era uma postura que o Cristo disse, que nós não podemos ser igual aos gentios. Temos que ter uma postura diferente. Se nós queremos ser grandes, temos que ser servidores. Temos que ser aquele que atende a necessidade dos outros. Jesus está aqui trazendo uma revolução. Era uma revolução para o pensamento daquela época e é uma revolução para o pensamento de hoje. Que era mudar esse conceito de ser servido para servir. Isso é muito interessante. Os apóstolos tinham visto oficiais inferiores, como os centuriões romanos, exercerem controle sobre a vida das pessoas, sobre quem morreriam. Tinha visto as multidões, padecendo intensas necessidades, aclamarem aos seus algózes. Benfeitor, benfeitor. Os algózes eram chamados de benfeitores, porque senão as pessoas ficavam tão subjugadas por eles, que ainda tinham que chamá-los de benfeitor. Mesmo eles tendo lá direito sobre vida, sobre morte, de mandar. Quando Jesus fala de caminhar a segunda milha, a gente entende que o romano poderia a qualquer momento, qualquer soldado romano, escolher um judeu qualquer e mandar que ele carregasse uma milha os seus apetrechos. Os seus armamentos, as coisas pesadas que vinham da guerra. Então eles poderiam chamar qualquer um. E essas pessoas ainda acabavam sendo chamadas de benfeitor. Os apóstolos também tinham visto várias revoltas dos judeus contra os governantes. Mas todos esses levantes, sem exceção, tinham falhado. E a maioria dos participantes dos mesmos haviam morrido, haviam sendo com frequência executados por crucificação. Os romanos eram piedosos nesse ponto, eles botavam a ordem e acabou. A história secular fala-nos do rei Canuto, que era homem tão orgulhoso que esperava que até a amarela obedecesse. Esse rei estava investido de autoridade tão grande que as pinturas o apresentam a descer o rio em um barco imperido pelos remos nas mãos de seis reis tributários. Imagina-se um homem de tanta autoridade que reis eram os seus remeiros. Isso é a história secular que nos conta. Não está dentro do evangelho, não. Está na história secular, na história comum. Então a gente vai buscando entender isso. E aí os apóstolos também, gente, sabiam de todas essas coisas e de outras coisas similares. Sabiam de tudo isso. E aí, no entanto, em seu círculo apostólico não se mostravam muito diferentes. Eles não exerciam violência física, mas o seu espírito mostrava-se ocasionalmente violento. Isso é um fato. A gente olhando, a gente vai observando. O diabo ficava indignado uns contra os outros. A gente vê no caso de Tiago e João, quando foram pedir para sentar um ao lado direito ou ao lado esquerdo de Jesus, que eles ficaram com ódio, com raiva, a gente vê, ficaram indignados. E nisso eles imitavam homens perversos e ímpios. E é por esse motivo que Jesus tomou-os a um lado e lhe mostrou esse grave defeito. É como se tivesse dito. Esse é o tipo de ação que observais neste mundo. Mas essas coisas não poderão acontecer entre vós, como autoridades em meu reino. Jesus falou isso claramente. Jesus indicou que o seu reino não se caracterizaria pela brutalidade, como os reinos no mundo, e que os seus primeiros ministros não poderiam agir como os reis e centuriões dessa terra. E aí Jesus determina o quê? Não é assim entre vós. Que é o versículo 26. O Senhor já os tinha preparado para uma expressão moral superior em sua vida, embora ainda se esquecessem disso de vez em quando. Jesus vinha preparando eles moralmente para que eles entendessem realmente o que estava acontecendo. Porque a implantação do reino de Jesus não poderia ter mais violência. Não poderia ter mais nada disso. Por brutalidade, nada disso. Jesus... E assim, vamos botar lá. Os primeiros ministros do Cristo, vamos botar os seus apóstolos, muito pelo contrário. Eles teriam que ter uma atitude totalmente diferente de tudo isso. Eles não poderiam agir dessa forma, porque senão ficaria tudo muito complicado. Jesus introduzir novas leis espirituais. Que refletiam a bondade, a misericórdia, o amor de Deus e a necessidade dessas virtudes demonstrada pelos crentes em favor dos seus semelhantes. E tudo isso, gente, fazia contraste direto com aquilo que os apóstolos podiam observar nesse mundo. A ideia de que o mundo faz da grandeza assemelha-se a uma pirâmide. O grande homem fica no topo. E a maioria dos outros luta por atingir o nível mais elevado, onde há menor número de iguais e mais subordinados. Mas a ideia de grandeza ensinada por Cristo é como uma pirâmide invertida. Quanto mais próximo se encontra alguém do ápice, maior é a carga e maior o número de pessoas carregado com amor. O Cristo veio trazer uma nova ordem, uma nova maneira de agir, de pensar a vida. Não poderia se assemelhar ao que todos estavam acostumados. É essa transformação. É essa transformação que Jesus tenta até hoje, são dois mil anos, implantar no mundo. Mudar a característica, o egoísmo, orgulho, a violência, tudo isso no mundo. E aí Jesus fala, e quem quiser, em ambos os casos, tanto no versículo 26 quanto 27, o verbo ser, embora futuro no grego será, conforme a tradução indica, provavelmente tem a força do imperativo, como ocasionalmente sucede na gramática grega. Jesus não estava meramente oferecendo um conselho, mas fazendo uma afirmação acerca do que caracteriza a verdadeira grandeza espiritual. Ele estava fazendo uma afirmação, ele não estava dando um conselho. O padrão de Napoleão tem se demonstrado demasiadamente entre nós. Jesus quer que seus seguidores sejam tão grandes quanto desejam, mas prefere que tenham a grandeza autêntica e morredora. Aqueles que, a semelhança de Napoleão que eu citei, enchem as páginas da história com ódio, violência e opressão, não são os verdadeiros grandes. Não são mesmo. É um triste fato os grandes assassinos da história serem considerados os maiores vultos, como Alexandre, que chorava porque não tinha mais mundos para conquistar. Jesus fala de modo diferente, pois está completamente divorciado dos conceitos mundanos e carnais. Nesse caso, o último será realmente o primeiro, porque é o escravo de todos, que é realmente o rei do mundo. É essa maneira totalmente diferente que o Cristo nos fala. E a gente tem que estar atento a tudo isso. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre Mateus capítulo 20, versículo 25 e 28. E essa passagem diz o seguinte. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, Bem sabês que pelos príncipes dos gentios que são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Então Jesus falando aqui sobre uma inversão de valores quanto ao poder no mundo. Enquanto que alguns acreditavam que o poder do mundo estava em cima da brutalidade, da violência, Jesus está na servidão. Ele muda totalmente de pé, bota o mundo de perna para o ar, porque ele muda totalmente a maneira de se olhar a vida. Vamos lá. Mas buscar é aumentar daquilo que é pequeno e do maior para tornar-se menores, quando entrades em uma casa e fores convidados a ceiar. Não vos reclineis nos lugares proeminentes, para que alguém de maior honra entre e o hospedeiro venha e diga, desce e serás envergonhado. Mas se estiveres reclinado em um lugar inferior e um inferior a ti entrar, o hospedeiro te dirá, sobe e isso te será vantajoso. Essa interpolação é um exemplo da tradição flutuante, uma versão expandida, mas inferior de Lucas, do capítulo 14, versículo de 8 a 10. A gente encontra isso por aí. Mas é assim, Jesus fala, porque quando nós fomos para algum lugar, que nós sentemos nos últimos lugares. porque aí o dono do lugar, olhando para a gente, vai nos chamar, venha para perto de mim. E isso será uma honra para nós. E não a gente com todo aquele orgulho, achando que tem direito a um lugar melhor e sentar logo nas primeiras posições. Jesus fala que ocupemos as últimas. Se alguém achar que temos direito, nos convidarão para lugares melhores. Essa é a simplicidade da visão do Cristo. E a gente tem que ter muita atenção nisso tudo, gente. Muita atenção mesmo. Então, a gente vai observando que o mundo está de pé na cabeça. Hoje as pessoas cada vez mais querem ter poder, querem ser servidos, humilham as pessoas que estão em condições inferiores, que estão em condições abaixo. E isso realmente foge totalmente ao entendimento do Evangelho do Cristo. E aí Jesus fala, tal como o filho do homem. A gente tem que entender que quando Jesus fala do filho do homem, ele está dizendo que Jesus é fruto do desenvolvimento dele mesmo. é o trabalho que ele realizou desde as eras antigas até se tornar espírito evoluído. Ele é fruto dele mesmo. É o filho do homem. Ele não é o filho de Deus que foi criado por. Ele é filho do homem. Ele é fruto do desenvolvimento, da busca pela evolução realizada por ele mesmo. como todos nós também somos filhos do homem. Seremos um dia espíritos crísticos porque também trabalharemos com as nossas forças, com a nossa perseverança para alcançarmos isso. E aí que Jesus não veio para ser servido, mas para servir é ensinado também em Lucas no capítulo 22, versículo 27, que pode representar uma fonte formativa diferente daquela que se baseou na narrativa de Mateus. Em Lucas no capítulo 12, versículo 37, nota-se que o Senhor, quando retornar a este mundo, recompensará os escravos fiéis, servindo-os, o que também é uma expressão de caráter de Jesus e que indica claramente a atitude de sua vida, durante a qual Jesus demonstrou a sua preocupação pelos outros. Quanto ao fato de ter dado sua vida como resgate por muitos, alguns intérpretes têm pensado que essa ideia não surgiram. Originalmente, com Jesus sob a alegação de que ele não tinha o hábito de interpretar a própria missão, mas que a igreja primitiva acrescentou essa declaração ao relato dos evangelhos, interpretando o que a sua missão significava. Isso significaria que Jesus realmente não proferiu essas palavras. Porque, assim, alguns acham que Jesus veio redimir o pecado. Gente, porque o Velho Testamento fala do cordeiro que tem que ser dado todos os anos por causa do pecado original. E aí, no Velho Testamento, fala que o Messias seria o cordeiro de Deus, que ele redimir todo o pecado, o pecado original definitivamente. E é nesse sentido que acaba se utilizando isso. Outros acreditam que a ideia de resgate ou expiação foi tomada por empréstimo das religiões misteriosas ou de outras fontes helênicas. O exame da literatura hebraica, entretanto, revela que a ideia da expiação que fala de alguém que dá a sua vida em favor de outro está bem trincheirada na terra judaica, pelo que também facilmente poderia ter feito parte da interpretação dada por Jesus a sua missão. A ação de Jesus quando da última ceia ao partir o pão, etc., indica a mesma coisa. Isto é, que ele compreendia que a sua obra, a sua vida e a sua morte, tinha por escopo beneficiar os homens, mas não redimindo os pecados dos homens, mas mostrando para o homem o caminho do progresso, o caminho de redimir as suas próprias dívidas, de expiar as suas dívidas, de resgatar os seus débitos, de buscar a evolução espiritual. O que o Evangelho de Jesus nos traz é isso, é um caminho para o progresso espiritual e não ah, Jesus veio, foi crucificado, então estamos sem pecado e tudo de errado que nós continuamos fazendo. Jesus continua redimindo, então a gente vai pecar a vida inteira e vai ficar tudo por isso mesmo? Claro que não, gente. Não pode ser assim, tem alguma coisa errada. E ele fala em resgate por muitos. A palavra grega anti é traduzida pela palavra por, neste caso pode significar em lugar de. Na última ceia as ações de Jesus ilustram novamente o sentido tensionado. O cordeiro era oferecido como expiação pelo pecado, o que eu acabei de falar, a fim de que os homens pudessem ficar livres de toda a culpa, não necessariamente as consequências do pecado em sentido absoluto. Aí tu imagina, você matou alguém, você oferece um cordeiro e teu pecado está perdoado. Às vezes você tinha consequências do crime, mas você perante Deus estava perdoado. Você poderia até cumprir alguma pena pelo assassinato, mas estava perdoado diante de Deus, como se isso solucionasse. E Jesus seria esse cordeiro que perdoou, fez com que Deus perdoasse a dívida de todo mundo. E aí Jesus tornou-se o cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa é a ideia, mas isso está errado. Através dele que conseguimos saudar nossas dívidas e obrigações morais. Essas dívidas pois são pagas pelos nossos esforços. O que fazemos com a salvação que Deus nos oferece e que a altura nos elevamos como instrumento do seu amor e quão próximos estaremos da imagem do serviço de Cristo naquele estado, tudo depende da nossa obediência e receptividade para com suas ordens e a nossa participação em sua vida. As escrituras não ensinam igualdade na vida vindoura. Ele diz que cada um vai ser segundo as suas obras. Então não é assim que todo mundo foi perdoado do pecado por Jesus e todo mundo chega igual. Não. Cada um ao desencarnar está em um determinado grau de evolução, numa condição. Por isso que Jesus diz que a cada um será dado segundo as suas obras. E a gente tem que entender isso. Senão a gente vai começar a achar que levantou a mão para o céu e está salvo. A doutrina inteira dos galardões ou coroas, segundo encontramos nos escritos de Paulo e na parábola da recompensa pelo servo fiel contada por Jesus indica que haverá diversos níveis na pátria celestial. Os espíritos estão em vários níveis. Jesus, mediante a sua expiação, nos eleva aos lugares celestiais, usando a terminologia de Paulo. Mas o quê? Ele nos mostra o caminho. Mas segundo a nossa posição, Deus não nos confere responsabilidades. Conforme o nosso grau de evolução, conforme a nossa condição espiritual, vamos ter responsabilidades sobre a nossa... autoridade sobre a nossa responsabilidade. Alguns homens entram em posições de auto-utilidade e progresso, ocupando posições de domínio, não de domínio, mas de comando, mas tudo calculado para redundar para a glória sempre de Deus, gente. A gente vê no plano espiritual que os espíritos superiores têm autoridade sobre os outros. Só que de forma nenhuma é mistério imaginar que teremos de ficar estagnados. Continuamos evoluindo, continuamos trabalhando, continuamos reencarnando até chegar à evolução. Não há razão para a gente imaginar que as obras de Deus ou seus obreiros venham um dia e se estancar. O Deus das Escrituras não é um Deus estagnado. Deus continua criando o tempo todo novos mundos, novos espíritos e a gente um dia estaremos na condição de Jesus fazendo com que as coisas aconteçam como Jesus está fazendo aqui na Terra. Existem vários sentidos para a palavra resgate. E aí, lá estamos olhando sobre a visão do Evangelho do Antigo Testamento. O dinheiro pago para levar um homem da servidão, esse é o sentido mais frequentemente encontrado nos papiros do século I e II da nossa era. Então, seria o dinheiro resgate, seria o dinheiro pago para levar um homem da servidão. Segundo, essa palavra pode indicar também o preço pago para libertar um homem de um crime cometido ou de uma desgraça sofrida, tal como a lei do Antigo Testamento permitia que um homem repassasse os danos feitos a outro por seu boi que o tivesse chifrado. A gente tem umas coisas desse tipo assim. Vamos lá. Terceira. No Antigo Testamento, um homem poderia pagar certo preço a fim de livrar seu filho primogênito na necessidade de entrar na carreira sacerdotal. O Velho Testamento diz que todo primogênito deve trabalhar no templo, deve passar a ser um doutor da lei e trabalhar lá no templo. mas existia também algum dinheirinho que você dava e que você conseguia se livrar disso. Vamos lá. Quarto. O resgate também poderia ser um pagamento equivalente a uma vida destruída. A gente vê isso em Êxodo capítulo 21, versículo 30. Resgatar por uma vida que você destruiu. E aí a gente vê que a expiação pode ter ambas as ideias de substituição e de recompensa, de compensação. Mas o que é expiação? É nós expiarmos os nossos débitos, as nossas dívidas, é nós pagarmos a humanidade fazendo o bem, fazendo caridade, ajudando o próximo. É assim que a gente resgata os nossos débitos. Não é com dinheiro pagando a Deus para que Deus nos alivie, colocando, mandando sacrificar um cordeiro, nada disso. É trabalhando no campo do amor, transformando as nossas próprias vidas e ajudando a transformar a vida do próximo. É assim que tem que ser. Porque se for diferente, perde toda a razão. A gente não consegue entender isso. Então, Jesus está falando aqui que quem quiser ser o maior deve ser o servo de todos. Deve ser o servo de todos. É assim que nós vamos entendendo, vamos crescendo e vamos nos transformando. Servindo. Fora da caridade não há salvação, diz a nossa doutrina. Caridade é servidão, é servir ao outro, ajudá-lo, o amor em movimento, o amor em direção próxima. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa dos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes